Alô, cachaceiros do meu Brasil! Essa é a nova, hein! Igual o trem dos cachaceiros, sei que não tem, aqui ninguém é dez, todo mundo é cem. Igual o trem dos cachaceiros, sei que não tem, aqui ninguém é dez, todo mundo é cem. Igual o trem dos cachaceiros, sei que não tem, aqui ninguém é dez, todo mundo é cem. Igual o trem dos cachaceiros, sei que não tem, aqui ninguém é dez, todo mundo é cem. Sem dinheiro, sem carro, sem vergonha, sem mulher, nós não tem vergonha de dizer o que nós é. Sem sucesso, sem show, sem CD pra trabalhar, vendemos o almoço para comprar o jantar. Igual o trem dos cachaceiros, sei que não tem, aqui ninguém é dez, todo mundo é cem. Igual o trem dos cachaceiros, sei que não tem, aqui ninguém é dez, todo mundo é cem. Sem caráter, sem moral, ninguém pode confiar, se vender pra nós fiado, pode começar a rezar. Sem comer, sem dormir, sem cair, sem levantar, mas trem dos cachaceiros toca em qualquer lugar. Igual o trem dos cachaceiros, sei que não tem, aqui ninguém é dez, todo mundo é cem. Igual o trem dos caçaceiros, sei que não tem, aqui ninguém é 10, todo mundo é 100 Ai, ai, amor, ai, ai, amor, ai, ai, amor, eu pago o preço que for Igual o trem dos caçaceiros, sei que não tem, aqui ninguém é 10, todo mundo é 100 Igual o trem dos caçaceiros, sei que não tem, aqui ninguém é 10, todo mundo é 100 Sem dinheiro, sem carro, sem vergonha, sem mulher Nós não tem vergonha de dizer o que nós é Sem sucesso, sem show, sem CD pra trabalhar Vendemos o almoço para comprar o jantar igual Trem dos caçaceiros, sei que não tem Aqui ninguém é 10, todo mundo é 100 igual Trem dos caçaceiros, sei que não tem Aqui ninguém é 10, todo mundo é 100 Sem caráter, sem moral, ninguém pode confiar Se vender pra nós fiado, pode começar a rezar Sem comer, sem dormir, sem cair, sem levantar Mas trem dos caçaceiros, toca em qualquer lugar Igual o trem dos caçaceiros, sei que não tem Aqui ninguém é 10, todo mundo é 100 Igual o trem dos caçaceiros, sei que não tem Aqui ninguém é 10, todo mundo é 100 Igual o trem dos caçaceiros, sei que não tem Aqui ninguém é 10, todo mundo é 100 Igual o trem dos caçaceiros, sei que não tem Aqui ninguém é 10, todo mundo é 100 É trem dos cachaceiros, meu irmão E é pra você que gosta de boteco, que gosta de comer água É pra curtir Isso é trem dos cachaceiros DJ, aperta o play, aperta o play e solta o lambadão Trem dos cachaceiros É pra comer água até umas horas DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão Com trem dos cachaceiros, que é a nova sensação O trem dos cachaceiros é a banda do povão DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão Com trem dos cachaceiros, que é a nova sensação O trem dos cachaceiros é a banda do povão Tô na zoeira, hoje eu quero beber Tô com as piriguetes, já sei o que fazer Minha picape com tração nas quatro rodas Vou ficar de cara cheia, vou pro motel e... DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão Com trem dos cachaceiros, que é a nova sensação O trem dos cachaceiros é a banda do povão DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão Com trem dos cachaceiros, que é a nova sensação O trem dos cachaceiros é a banda do povão Hoje eu tô na zoeira, tô descendo até o chão Com um lambadão, com um lambadão Hoje eu tô na zoeira, hoje tô quebrando tudo Ai, eu tô maluco, ai, eu tô maluco Hoje eu tô na zoeira, tô descendo até o chão Com um lambadão, com um lambadão Hoje eu tô na zoeira, hoje eu tô quebrando tudo Ai, eu tô maluco, ai, eu tô maluco DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão Com trem dos cachaceiros, que é a nova sensação O trem dos cachaceiros é a banda do povão DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão Com trem dos cachaceiros, que é a nova sensação O trem dos cachaceiros é a banda do povão Aperta, 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 aperta que é sucesso DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão Com trem dos cachaceiros, que é a nova sensação O trem dos cachaceiros é a banda do povão DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão Com trem dos cachaceiros, que é a nova sensação O trem dos cachaceiros é a banda do povão Tô na zoeira, hoje eu quero beber Tô com as piriguete, já sei o que fazer Minha picape com tração, nas quatro rodas Vou ficar de cara cheia, vou pro motel e... DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão Com trem dos cachaceiros, que é a nova sensação O trem dos cachaceiros é a banda do povão DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão DJ, aperta o play, quero dançar um lambadão Com trem dos cachaceiros, que é a nova sensação O trem dos cachaceiros é a banda do povão Hoje eu tô na zoeira, tô descendo até o chão Com um lambadão, com um lambadão Hoje eu tô na zoeira, hoje tô quebrando tudo Ai eu tô maluco, ai eu tô maluco Hoje eu tô na zoeira, tô descendo até o chão Com um lambadão, com um lambadão Hoje eu tô na zoeira, hoje eu tô quebrando tudo Ai eu tô maluco, ai eu tô maluco DJ aperta o play, quero dançar um lambadão Com o trem dos cachaceiros, que é a nova sensação O trem dos cachaceiros é a banda do povão DJ aperta o play, quero dançar um lambadão DJ aperta o play, quero dançar um lambadão Com o trem dos cachaceiros, que é a nova sensação O trem dos cachaceiros é a banda do povão Oi! Abre o porta-mala do seu carro, véi! E solta o trem dos cachaceiros! Trem dos cachaceiros! Ela bota chifre, ele fica sabendo Ela manda ele embora, ele quer ficar Chega no bar, escuta o trem dos cachaceiros Ele abre o botão e começa a chorar Ela bota chifre, ele fica sabendo Ela manda ele embora, ele quer ficar Chega no bar, escuta o trem dos cachaceiros Ele abre o botão e começa a chorar Chora corno, pode chorar Ela já tem outro dormindo no seu lugar Chora corno, ela se foi Agora fica tonto com essa cara de boi Chora corno, pode chorar Ela já tem outro dormindo no seu lugar Chora corno, ela se foi Agora fica tonto com essa cara de boi Chifrudo descarado Deixa de ser corno, rapaz Não vê que ela não te quer, sujeito Na segunda-feira ele manda flores Na terça o love cá pra lhe reconquistar Na quarta-feira bate aquele desespero De quinta a domingo é de baimba Na segunda-feira ele manda flores Na terça o love cá pra lhe reconquistar Na quarta-feira bate aquele desespero De quinta a domingo é de baimba Chora corno, pode chorar Ela já tem outro dormindo no seu lugar Chora corno, ela se foi Agora fica tonto com essa cara de boi Chora corno, pode chorar Ela já tem outro dormindo no seu lugar Chora corno, ela se foi Agora fica tonto com essa cara de boi Olha aqui seu descarado Olha aqui seu descarado Fala trem dos cachorceiros Eu vou dizer pra você uma coisa Dizer o que rapaz Sabe por que você tá assim? Por que perdeu sua paixãozinha? Chora corno, pode chorar Ela já tem outro dormindo no seu lugar Chora corno, ela se foi Agora fica tonto com essa cara de boi Chora corno, pode chorar Ela já tem outro dormindo no seu lugar Ela já tem outro dormindo no seu lugar Chora corno, ela se foi Chora corno, ela se foi Agora fica tonto com essa cara de boi Chora corno, ela se foi Chora corno, ela se foi Peguei o meu cartão E liguei pra rádio Já tinha entregado Lá o meu CD pirata Mas o locutor deixou de lado Pedi pra ele tocar A faixa 3 do meu CD Ele então me disse Eu não conheço você Pedi pra ele tocar A faixa 3 do meu CD Ele então me disse Eu não conheço você Que louco, tô azarado Não quis tocar meu CD E agora ficou gago Que louco, tô azarado Não quis tocar meu CD E agora ficou gago E você vai tocar Frente dos cachaceiros Você tem que tocar Frente dos cachaceiros E se você não tocar O que vai acontecer? A gagueira vai pegar você E você vai tocar Frente dos cachaceiros Você tem que tocar Frente dos cachaceiros E se você não tocar? O que vai acontecer? A gagueira vai pegar você Frente dos cachaceiros 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 E se você não tocar? O que vai acontecer? A gagueira vai pegar você E você vai tocar Frente dos cachaceiros E você tem que tocar Frente dos cachaceiros Frente dos cachaceiros E se você não tocar? O que vai acontecer? A gagueira vai pegar você E você vai tocar Frente dos cachaceiros Você tem que tocar, prenda os cachaceiros E se você não tocar, o que vai acontecer? A gagueira vai pegar você É meu irmão, é melhor tocar do que perder o emprego Pior que se você tocar música você perde emprego Se você não tocar você fica cago, locutor Boi, 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 boi da cara preta Pega esse cachaceiro que tem chifre na cabeça Boi, 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 boi da cara preta Pega esse cachaceiro que tem chifre na cabeça Hum, sei não Rei dos cachaceiros Volume 100 Hum, sei não Boi, 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 boi da cara preta Pega esse cachaceiro que tem chifre na cabeça Boi, 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 boi da cara preta Pega esse cachaceiro que tem chifre na cabeça Sempre sai para beber, não se preocupa com a patroa Eita pinga boa Não tem hora pra voltar mas uma pinga vai tomar Acabou a cerveja do bar 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 E quando chega em casa tira a roupa e vai dormir E a mulher dele, Nina cantando assim E quando chega em casa tira a roupa e vai dormir E a mulher dele, Nina cantando assim Boi, 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 boi da cara preta Pega esse cachaceiro que tem chifre na cabeça Boi, 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 boi da cara preta Pega esse cachaceiro que tem chifre na cabeça Boi, 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 boi da cara preta Pega esse cachaceiro que tem chifre na cabeça Pode dormir, meu velho, pode dormir Que hoje a noite vai ser longa Boi, 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 boi da cara preta Pega esse cachaceiro que tem chifre na cabeça Sempre sai para beber, não se preocupa com a patroa Não tem hora pra voltar, mas uma pinga vai tomar Acabou a cerveja do bar E quando chega em casa, tira a roupa e vai dormir E a mulher dele, nina cantando assim E quando chega em casa, tira a roupa e vai dormir E a mulher dele, nina cantando assim Boi, 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 boi da cara preta Pega esse cachaceiro que tem chifre na cabeça Boi, 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 boi da cara preta Pega esse cachaceiro que tem chifre na cabeça É melhor tomar chifre bêbado O cara nem sente Aperta, aperta que é sucesso Trem dos cachaceiros A mistura mais louca do Brasil A pegada é essa aí, ó É o trem dos cachaceiros Tocando esse lambadão Eu quero ver você gostosa descendo até o chão É o trem dos cachaceiros É o trem dos cachaceiros Tocando esse lambadão Eu quero ver você gostosa descendo até o chão Venha, venha! E toque, toque, playboy Toque no seu carro essa lambada Trem dos cachaceiros É a banda que arrasta a mulherada Toque, toque, playboy Toque no seu carro essa lambada Trem dos cachaceiros É a banda que arrasta a mulherada Segura o copo, segura o copo Eu tomo uísque, campari, tequila Cachaça com limão Depois eu fico doidão Dançando esse lambadão Eu tomo uísque, campari, tequila Cachaça com limão Depois eu fico doidão Dançando esse lambadão Até o chão, até o chão Dançando lambadão Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão Trem dos cachaceiros Eu tomo uísque, campari, tequila Cachaça com limão Depois eu fico doidão Dançando esse lambadão Eu tomo uísque, campari, tequila Cachaça com limão Depois eu fico doidão Dançando esse lambadão Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão Dançando lambadão Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão Volume 100 Quando eu tô comendo água Com a rapaziada Eu não ligo pra nada 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 Meu negócio é mulherada Quando eu tô comendo água Com a rapaziada Eu não ligo pra nada 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 Meu negócio é mulherada Mas que solim mais desafinado é esse, meu véi? Trem dos cachaceiros Volume 100 Sem dinheiro Sem carro Sem mulher Quando eu tô comendo água Com a rapaziada Eu não ligo pra nada 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 Meu negócio é mulherada Quando eu tô comendo água Com a rapaziada Eu não ligo pra nada 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 Meu negócio é mulherada Eu tô falando inglês I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you Eu já sei cantar inglês I love you, 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 I love you Eu já sei cantar em inglês Ó véi, quando eu tô comendo água no trem dos cachaceiros Eu falo inglês, japonês, francês Falo tudo véi, falo tudo É verdade, ó véi, dança mais uma cerveja aí que eu tô querendo comer água Quando eu tô comendo água com a rapaziada Eu não ligo pra nada, eu não ligo pra nada Eu não ligo pra nada, meu negócio é mulherada Quando eu tô comendo água com a rapaziada Eu não ligo pra nada, meu negócio é mulherada Só quero gozar Só quero gozar Eu tô cantando até em inglês I love you Eu já sei cantar em inglês Eu já sei cantar em inglês Eu agora vou falar japonês Não, não, vou falar em inglês Eu já sei cantar só em inglês Eu só li mais desafinado e descarado do Brasil É, três dos cachaceiros, volume 100 Ó véi, eu nem aprendi a falar português Mas quando eu como água, bicho Eu falo inglês, chinês, japonês Treitos cachaceiros, volume 100 Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro Raparigui cabaré, é bicho que dá dinheiro Raparigui cabaré, é bicho que dá dinheiro Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro Raparigui cabaré, é bicho que dá dinheiro É bicho que dá dinheiro, meu rei! Trim dos cachaceiros! Alô, cachaceiros! Ô, guitarrinha bonita! Esse tibre é da GTMil! Sim, ó! Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro, rapariga e cabaré! É bicho que dá dinheiro! Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro, rapariga e cabaré! É bicho que dá dinheiro! Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro, rapariga e cabaré! É bicho que dá dinheiro! Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro, rapariga e cabaré! É bicho que dá dinheiro! Na madrugada a maçarada enlouquece, é um tal de pega-pega, é zoeiro o tempo inteiro! Cheio de mer não pode ver uma rapariga, é quando cai na bebedeira, gasta todo o seu dinheiro! Mas o melhor disso tudo é ser o dono, nunca cai no abandono, só vive na mordomia! Se por acaso o negócio não dá certo, ele ainda tá no lucro com minha mercadoria! Se por acaso o negócio não dá certo, ele ainda tá no lucro com minha mercadoria! Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro, rapariga e cabaré! É bicho que dá dinheiro! Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro, rapariga e cabaré! É bicho que dá dinheiro! Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro, rapariga e cabaré! É bicho que dá dinheiro! Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro, rapariga e cabaré! Eita bicho bom! Trem dos Cachaceiros! Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro Rapariga e cabaré é bicho que dá dinheiro Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro Rapariga e cabaré é bicho que dá dinheiro Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro Rapariga e cabaré é bicho que dá dinheiro Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro Rapariga e cabaré é bicho que dá dinheiro Na madrugada macharada enlouquece É um tal de pega-pega, é zoeiro o tempo inteiro Cheio de mer não pode ver uma rapariga Quando cai na bebedeira gasta todo o seu dinheiro Mas o melhor disso tudo é ser o dono Nunca cai no abandono, só vive na mordomia Se por acaso o negócio não dá certo Ele ainda tá no lucro com minha mercadoria Se por acaso o negócio não dá certo Ele ainda tá no lucro com minha mercadoria Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro Rapariga e cabaré é bicho que dá dinheiro Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro Rapariga e cabaré é bicho que dá dinheiro Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Rapariga e cabaré é bicho que dá dinheiro Não tem coisa melhor do que ser dono de puteiro Rapariga e cabaré é bicho que dá dinheiro Olha só, se você for comer a mercadoria Me chame, meu irmão Que eu vou e levo os rios da chaceiros Essa é a banda, é a banda